Fala aí seus Herbs, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês um jogo que meu irmão ficou me incomodando o dia inteiro pra eu ficar trazendo isso Todo dia que passava, oh joga Death Trips, oh joga Death Trips, oh joga Death Trips Então se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição no canal se você for novo por aqui Como eu já disse pra vocês, meu irmão falou, falou, falou pra eu jogar isso daqui E também me pediu para que eu não visse nada sobre o jogo, nenhum tipo de trailer, nenhum tipo de dica, nenhum tipo de foto Então vamos ver mano, eu tô... eu não sei o que vai rolar aqui mano Outubro, 31 de outubro de 2008, o inspetor Michael James, sei lá mano, Amy James Ele tá numa caça de um serial killer chamado Lady Death, né, a senhorita da morte A última vítima dela foi uma criminosa e foi achada num hotel barato Onde Lady James tá na verdade investigando Infelizmente para o inspetor, o assassinato, o assassino ainda está ali Eita, ainda está aqui né, no caso Eita Death Trips Ah, vamos ver qual que é a boa do game, velho Alô meu senhor, reception O interessante, eu não sei como o meu irmão achou esse jogo, eu nunca vi... Eu não vi ninguém falando desse jogo, nada Eu realmente tô muito confuso, tem aqui uma... Uma coisa, uma maquininha ali bonitinha, uma recepção... Opa, já achei uma chave Alô vocês, dá licença Pega aqui a chavezita, tem coisa pra cá, eu não posso pular, não gostei do jogo Alexandre Não posso pular no game, você parece que não me conhece Cadê o recepcionista, cadê o sininho? Pra eu tocar também Não tem nada, tem... Ó, tem um quadro bonito pra cá, um quadro bonito pra lá Tem aqui a... A estátua do meu pai, caramba mano Ok, tá chovendo lá fora Ok, ok, acho válido Cara, se esse jogo for horrível, na moral, eu não vou colocar esse vídeo no ar não Eu não vou colocar Chama o elevador, alô Ou é melhor ir de escada Não dá pra ir de escada Eu tenho, eu tenho inventário Eu não sei O jogo também não te ensina nada, ele não te ensina nenhum tipo de... Mecânica Meu filho Alexandre, não é possível, não é possível Você passou tanto tempo falando pra eu jogar Star Death Trips, não é só isso Não é só isso, velho Me fala que tem mais coisa, pelo amor Melhor jogo Melhor jogo do mundo, joga direito Essa porcaria, porque eu mandei Lembra que eu sou o rei? Eu mandei Ah, nem fudendo, clã Nem fudendo Eu vou tentar ver se não tem outra coisa Sério Tem até uma chave lá, mano Eu peguei essa chave pra quê? Tipo Não faz diferença nenhuma Se eu for pra frente, se eu for pra trás As portas não abrem Se eu chegar aqui antes do O cara me pôr pra cima, velho Tá aí, esse foi Death Trips Definitivamente o melhor jogo da face da terra Não faço ideia onde meu irmão achou isso Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo Nos vemos na próxima Até lá Tchau 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 Tchau